Esta conferência será gravada agora. Correto. Bom, vamos lá, pessoal. Relacionado à matéria e às dúvidas relacionadas ao TIL, correto? Bom, sobre o TIL, o trabalho interdisciplinar orientado, correto? Conforme foi elaborado desde o começo do semestre e informado lá na ementa, correto? A gente tem uma ementa que deve ser seguida, correto? Então, relacionado à ementa, o que é o tema do TIL? É a percepção do espaço habitável, análise da formação do espaço no projeto de arquitetura e urbanismo. E relações, meio ambiente e usuário. Eu dei um exemplo aí, pessoal, tá? Um exemplo. Igual hoje, até eu vejo, até eu dei esse exemplo aí, relacionado até a um assunto sobre a faculdade também. Lembra que eu também na sala de aula eu expliquei para vocês lá em relação ao laboratório, né? O laboratório de desenho digital, correto? Que em si ele não está adequado em questão ao espaço, né? Para a questão acadêmica, correto? Mas é assim, ele está adequado em um coletivo de uso, correto? E vários cursos utilizam ele. E aqui um exemplo, na verdade, pessoal, um posto de gasolina com adensamento de públicos, correto? Perante as normas, leis, tudo, isso não pode acontecer, correto? Inclusive, um frentista de posto de gasolina, ele recebe, na verdade, até insalubridade devido a gases que ele tem ali perto, ao perigo de um posto de gasolina desse explodir, tudo mais, correto? E a foto ao lado é também a questão. Um estacionamento de carro aí, certo? E o pessoal com mesa. É um espaço adequado para isso, tá? Então, essa que é a questão, tá? Eu vejo lá, principalmente ali, eu não vou citar nomes, né? Porque como isso daqui vai ser divulgado. Mas ali, muitos usuários da faculdade utilizam um espaço, certo? Ali, perto de um posto de gasolina ali. E na questão, não tem o quê? Um espaço adequado. Então, como arquiteto, você vai analisar isso. Mas como seria isso, pessoal, certo? Qual que é essa relação, na verdade, tá? O tema do Tio, como o arquiteto analisa essa situação. Isso daqui é um exemplo, viu, pessoal? Não é que vocês vão... Todo mundo vai fazer esse exemplo, na verdade. Vai ter N exemplos. Vocês têm a liberdade de achar o tipo de exemplo, se o espaço adequado ou não, e a modificação. Em relação a isso, tá? Aqui, a metodologia, né? Certo? É relacionado ao... Como que o arquiteto trabalha dessa forma? Então, a metodologia, pessoal... Alguém tem alguma dúvida? Alguém pode abrir o microfone, viu, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, tá? Então, eu vou falar sobre a metodologia. A metodologia é despertar no aluno a percepção formal do espaço habitável e possibilitar o embasamento para o desenvolvimento de projetos e intervenções adequadas ao uso de maneira funcional, apresentação, utilização de recursos projetuais, né? Elaborado pelo aluno de forma teórica com desenho. O trabalho tem a forma de apresentação livre, né? De desenhos e detalhes de elementos construtivos e croquis. Aqui, pessoal, eu dei um exemplo. A gente está passando em relação ao coronavírus, né? Por que a gente não pode ter aula presencial? Devido à questão do quê? Da ventilação, que a gente não tem uma ventilação, que a ventilação em uma sala de aula, ela propaga o quê? Ela propaga contaminantes, correto? Então, aqui um exemplo. Aqui tem um desenhinho certinho. Como que tem o adequado só daquele espaço ser modificado, um vão de uma janela, alguma coisa, ele já se torna um espaço habitável, dependendo da situação, correto? Aqui tem uma referência. Esse livro todo mundo já conhece, né? Que é a arte de projetar em arquitetura. Tem na biblioteca da faculdade e também tem as versões digitais, correto? E lá embaixo, lá... Então, aqui a gente desenhou esse desenho, né? Informou a ventilação, né? Uma ventilação cruzada. E lá embaixo, o arquiteto escreveu, ó. O fluxo de ar interno será determinado pela posição das aberturas de entrada com relação ao exterior, certo? E cada abertura de saída com a relação à corrente de ar interno, entendeu? Então, esse ponto de vista que vocês devem analisar, não só a ventilação, como o espaço em si, correto? Só que assim, igual ontem o Valentim explicou também, a gente, todo mundo, a maioria estava presente. Não é uma coisa Ctrl-C, Ctrl-V do Google, pessoal. Não, tá? É uma coisa que a gente analisa. Quando eu vou analisar esse trabalho, eu sei a função em relação à sua decisão como arquiteto, entendeu? Não adianta você catar uma literatura lá, alguma coisa assim, desde que você informe a fonte, tudo bem. Mas se você falar que é de sua autoria, isso daí não pode, tá, pessoal? Então, é esse análise, na verdade, correto? Então, aí a gente colocou uma análise em relação à questão, igual aí. Então, o entendimento em que eu aqui, ah, professor, como que eu vou apresentar isso daí para você, certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Podem estar falando. Pessoal, alguém está com alguma dúvida? Vamos interagir. Todo mundo está vendo? Está todo mundo tudo certo? Sim, professor, está tudo certo. Tá, pessoal, a gente tem que se interagir, porque senão eu fico parado aqui. Correto? Então, ok. Bom, vamos lá, pessoal. Como vocês vão entregar isso daí? Próximo slide. Tá, aqui eu coloquei para vocês esse material, já mandei no e-mail da sala, no e-mail oficial que foi criado. E também, daqui a pouquinho, já vou mandar por WhatsApp para vocês também. Então, aqui tem a bibliografia básica, correto? Certo? Sobre a emenda do Tio. E a bibliografia complementar também sobre a emenda do Tio. Correto? Alguém tem alguma dúvida? Bom, deixa eu ver o chat aqui só um minutinho. Não, perfeito. Vamos lá. Então, próximo. Tá, pessoal, como vocês vão me entregar isso daí? Igual o Valentimonte explicou tudo, igual eu também expliquei. Você pode desenhar, escrever à mão, tudo. Fotografa para o seu celular, faz um arquivo em PDF e manda tranquilamente. Não tem problema nenhum. Você manda a situação, o estudo, pode ficar... Isso vocês têm liberdade. A única questão para mandar o e-mail que eu vou receber sobre a matéria do Tio, pessoal. O trabalho interdisciplinar orientado, tá? Então, no e-mail, vocês vão colocar o assunto no e-mail, tá? Então, assim, o assunto do e-mail, trabalho interdisciplinar orientado, informações contidas no corpo do e-mail, a disciplina, o semestre, tá? Porque eu também estou recebendo também a matéria do Tio de outros semestres também, tá? E todo mundo vai mandar no mesmo e-mail, pessoal, tá? E o nome do aluno e o RA, correto? Eu tenho que, na verdade, receber dessa forma, pessoal. Se não tiver nome, RA, tudo, não tiver desse padrão que eu passei para vocês, dificulta a relação de como eu vou encontrar esse aluno, correto? Então, essa questão. Então, pessoal, se der um padrão, eu tenho que enviar. Mesmo me enviando, se isso aí não está correto, não colocou de acordo, se torna difícil eu estar sabendo quem que é, porque muitas vezes a pessoa tem um endereço de e-mail com outro nome. Eu já expliquei para vocês, tá? Underline 00 arroba hotmail.com Eu não sei quem que é esse e-mail, correto? Então, por isso, a gente tem que seguir essas regras aí, pessoal. Correto? Vou passar mais um slide para frente. Ô, professor. Oi. Só lembrando, então, esse trabalho do tipo que a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer mais para frente o projeto dele, né? Exatamente, exato, é, exatamente. Agora você vai estar informando de forma projetual, né? De uma forma, analisando o contexto, né? É como se fosse o que você está fazendo, na verdade. Você está encontrando a problemática do assunto, entendeu? Certo? E depois você está o quê? Na outra fase do trabalho, você vai estar focado mais o quê? Na solução, correto? Então, agora é um análise totalmente crítico, entendeu? Igual eu agora. Todo mundo está falando que não pode usar ar-condicionado. Só que, infelizmente, os equipamentos que eu tenho aqui, onde que eu estou, eu tenho que estar com o ar-condicionado ligado, entendeu? Só que é lógico, eu tenho uma certa ventilação e tudo mais. Então, é assim. Essa é a questão que a gente quer analisar. Vamos lá. Envio do arquivo, tá? No e-mail que está marcado aí, gpu, arquitetura.gmail.com. Por que eu não coloquei outro e-mail? Porque, igual que eu falei, o gmail ainda é um e-mail que ele suporta bastante o tamanho pessoal, certo? Para que vocês enviarem esses arquivos, tá? Outra plataforma de e-mails, muitas vezes volta o e-mail, correto? A entrega, a data da entrega, pessoal, é no dia, tá? É da avaliação do desenho digital e TIL do calendário da faculdade, correto? Então, eu vou receber esse e-mail até a meia-noite daquele dia. Depois dessa data, aí, infelizmente, na verdade, vai ter que ver um outro trâmite e tudo, porque eu não posso ficar esperando o pessoal enviar, correto? Tá? Eu já preciso... Fernando. Oi. Só uma dúvida. Então, nesse trabalho, primeiramente, a gente vai achar uma situação, um local, e explicar o que está de errado nele. É, exatamente, certo? Tá, e aí, em um segundo momento, mais pra frente, a gente vai dar a solução. Exatamente, exato. Tá, então agora é só criticar, só falar que está errado. É, exatamente, mas você vai criar croquis, né? Exatamente, quer ver? Deixa eu voltar os slides anteriores aqui, ó. E você falou que pode ser a mão, mas pode ser digitado também? Pode, pode ser a mão, tudo pode ser, não tem problema nenhum. Só que é rápido, pessoal, é croquis, ó, igual aqui. Um croquisinho rapidinho aqui, fez aqui, já informa, cria, na verdade, esse livro que eu estou passando pra você, ele informa muito as coisas que vocês vão analisar o que deveria ser errado e o que é certo, na verdade, entendeu? Então, é essa que é a questão. Então, é assim, você tem liberdade, na verdade, olha lá, apresentação livre, eu estou informando aqui, de forma de apresentação livre, certo? Então, você como arquiteto, infelizmente, o arquiteto, ele demonstra, na verdade, o conhecimento com a forma de desenho, tá? Eu lembro o ditado, que é explicar desenho, entendeu? Então, é dessa forma, correto, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não tem dúvida? Professor? Oi? Então, no caso, só pra frisar mais, a gente vai fazer uma pequena parte escrita e embaixo colocar croquis, certo? Aí eu vou colocar do jeito que está o ambiente atual. E depois que a gente vai dar a solução. Agora eu não vou dar a solução nenhuma, né? Não, não, você vai analisar, entendeu? Você vai ter tudo a análise total. De toda essa questão do que você está, como a sua visão como arquiteto, entendeu? Aí você pode usar a pesquisa, na verdade. É lógico, pense lá na frente que você vai ter que, na verdade, tentar encontrar uma solução, correto? Então, igual aquele exemplo que eu passei ali. Vamos voltar aqui, pessoal, anteriormente aqui. Vamos lá. Pessoal, é que eu fico meio perdidinho aqui, porque eu estou no meio de um monte de tela, tá? Vamos lá. Aqui. Oi? Me tira uma dúvida a respeito da facate. Você sabe se ela vai estar aberta para analisar o espaço dela? Da facate? Bom, a facate, na verdade, aí é que está. Hoje, qual é o perigo, na verdade? O perigo, na verdade, é adensamento de público, correto? Eu acho que a facate, ela deve estar com um certo atendimento, entendeu? Durante o dia. Não sei. Não, não... Não, não... Durante o dia mesmo. Qualquer coisa eu pergunto, né, então. É, exatamente. Só que assim, se isso aí, só você lá, entendeu? Não há possibilidade. Igual, eu vou dar um exemplo. Eu, no final de semana, eu estava, sabe aonde? Eu estava lá na liberdade, pessoal, no foco do coronavírus, entendeu? Certo? Tá? Mas o quê? Eu estava num lugar seguro, certo? Por quê? Porque não tem também o contaminante, também não é tão assim, tá? Mas depois a gente entra no lado científico da coisa. Mas é assim. Mas essa que é a questão, tá? E outra coisa, pessoal, o vírus é uma coisa morta, tá? Esse vírus, ele é diferente porque ele tem um estágio de gordura. Bom, mas a gente entra depois numa outra lógica. Vamos lá. Então, é assim. Então, analisando aqui. Isso daqui não pode acontecer, certo? E você... Isso também não pode acontecer. Então, é isso daqui. Eu dei dois exemplos aí por fotografia. Alguém tem alguma dúvida? O professor, no caso, como eu sou de fora, eu posso estar analisando o espaço aqui na minha cidade? Qualquer lugar. Pode, não tem problema nenhum, pessoal. Vocês podem fotografar o local. Vocês podem fazer. Pessoal, vocês são arquitetos. Vocês têm que analisar a situação, certo? Está livre, tá? Esse entendimento aí. Mas qual que é o foco, na verdade? É o espaço habitável. Entendeu? É esse foco que a gente está buscando. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mostrar aqui toda a cidade. Já volto no primeiro aqui. Então, o foco, na verdade, é a percepção do espaço habitável. Entendeu? Hoje, a gente não pode ter uma sala de aula porque não está habitável devido ao contaminante. Entendeu? Certo? Então, é essa que é a questão. Então, é... E outra coisa. Depois do que está acontecendo hoje, pessoal, na arquitetura, tudo vai mudar também. Entendeu? Tudo. A gente vai ter um aprendizado no futuro. Eu, ontem mesmo, tive uma aula com o professor e ele explicou tudo que vai ser modificado depois do que aconteceu agora, entendeu? Certo? Dessa pandemia que aconteceu. Então, muitas coisas vão ser alteradas. Muitas coisas vão ser modificadas. E é o papel do arquiteto criar essas soluções. Correto? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá, pessoal. Não estou vendo o chat aqui, mas agora eu voltei a ver o chat. Vou aqui. E o áudio está ruim. Bom, Flávia, é decorrer da sua conexão. Pode ser isso. Porque aqui, nos meus equipamentos aqui, está falando que está tudo 100%. Bom, vamos lá. Então, pessoal, para não houver a confusão, lembrando, assunto do e-mail, trabalho interdisciplinar orientado. Informações contidas no e-mail, pessoal. Disciplina, tá? Então, vocês vão colocar lá o tio, certo? Semestre, vão colocar o três, o nome de cada um e o RA. E mandar o arquivo em anexo. Correto? Esse é o e-mail, tá? E a data de entrega é no dia relacionado ao dia de prova do calendário da faculdade. Enviar nesse e-mail, gpu.arquitetura.gmail.com. Eu recebo até meia-noite, tá? Depois disso, é lógico. Se a pessoa vem com algum tipo de questões aí, entendeu? Conversando com a gente, alguma coisa assim, se realmente houve, não sei, alguma coisa assim. Mas tem que justificar, eu só vou receber o trabalho após essa data, se é justificado e se também não fere nenhuma norma da faculdade, até se essas normas modificadas também, devido à questão online, que foi também explicada, tá? A matéria que a gente está constando aqui é do dia 13 de 3 de 2020, correto? Aqui o Leandro. Tudo que está errado perante a sua visão, exatamente. O lugar dele é a ventilação. Esse daqui que eu dei um exemplo é sobre a ventilação, entendeu, pessoal? Não é que segue isso daí, é ventilação para tudo, entendeu? Bom, vai ter N situações, pessoal. N formas aí de estar alterando, tá? É a mesma coisa. Quem é de Tupã aqui, eu mesmo, como o meu pai e minha mãe, ela tem uma certidade, é eu que estou indo no mercado e tudo mais, correto, tá? Quando eu estou aqui em Tupã. O que acontece, na verdade? Lá, o tamanho do prédio do Gaspar, a ventilação, tudo? Não, mas tem a questão do adensamento de público e tudo mais. Então, é isso. Num futuro, depois dessa questão, muitas edificações vão ser alteradas por causa disso, correto? É, exatamente. Pode ser de outras coisas. N situações, pessoal. Isso aqui eu só dei um exemplo para estar explicando para vocês aqui nessa videoconferência agora. Correto? Alguém tem alguma dúvida sobre o Tio? Pessoal, se manifestem, fazendo favor. Acho que só na hora de fazer mesmo. Ah, tá. Não, tudo bem. Tá? Correto? Perfeito? Tudo certo. Posso ir para desenho digital? Chegou? Tá, então, indo para desenho digital, pessoal. Só eu vou minimizar aqui, tá? Vai aparecer agora um logo da FACAT, tá? E eu tenho que fechar daqui uns programas. Só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Só precisa abrir o outro. Bom, deixa eu abrir aqui, desenho digital. Um minutinho, só um minuto. Bom, pessoal, voltei. Todo mundo está vendo aí? Modificou a tela para vocês, tá? Desenho digital, modelagem orgânica. Tudo ok? Sim. Sim. Ah, perfeito. Vamos lá. Bom, pessoal, é relacionado ao desenho digital, tá? Bom, eu vou abrir aqui, que eu já tinha elaborado a avaliação, correto? Só que assim, deixa eu explicar que não vai acontecer avaliação, prova, tá? É, um minutinho só, deixa eu mostrar aqui. Pessoal, você está perdido em monitores. É que, quando abre o minutinho, deixa eu voltar aqui. Tá, vamos lá. Só para informar para vocês, pessoal. Tá, vamos lá. Bom, então, aqui, pessoal, eu já tinha elaborado a avaliação de vocês, né? Então, aqui é tudo sobre o software, né? Que a gente estava mexendo, tá? Ao decorrer da aula. Então, isso aqui já foi elaborado, já, porque eu elaboro, né? Muitas vezes já elaboro já a prova, já quase que antes do dia da prova. Mas, como tinha alguns programas, né, alguns programas, eu já estava elaborando. Então, essa prova aqui, a gente ia fazer de forma presencial, tudo correto, tá? Certo? Eu também tenho a possibilidade de eu passar essa prova para vocês de forma digital, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu tenho todos os recursos de a gente fazer uma prova na hora, todo mundo responder e eu estar recebendo. Eu acho que não vou fazer essa avaliação, não, com vocês, correto? A portaria da faculdade, o Valentim, a gente teve reunião e deixou que o professor poderia escolher a forma de avaliar, correto? Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pode seguir, professor. Tá, ok. Tá? Então, tá. Então, essa prova aqui, descarta, ela não vai acontecer, tá? Só estou mostrando para vocês que ela já estava elaborada. Então, ao decorrer disso daqui, deixa eu pegar agora aqui. Vou voltar agora aqui na apresentação, tá? Ok. Eu só preciso. No caso, você vai passar um trabalho? Seria isso? Ou vai só receber as atividades que você pediu? Não, então, aqui... Tá, todo mundo está vendo aí, né? Bom, aqui, então, pessoal, então, sobre o desenho digital. O desenho digital nosso, até o dia 13, até o dia 13 do 3, ele foi dividido em três atividades, correto? Então, vai ser as atividades que foram elaboradas em sala de aula, que a gente já tinha conversado sobre isso em sala de aula. Então, de modelagem orgânica, pessoal, tá? De modelagem orgânica... Deixa eu passar o próximo aqui. Então, a gente conversou lá sobre vértices, sobre edge, sobre face, sobre os softwares relacionados à modelagem orgânica, correto? Então, inicialmente, a gente tinha feito com o scoop, né? Certo? Então, a gente tinha mexido com o scoop, tá? E depois, o scoop tem uma certa limitação, todos esses softwares são livres, né? E depois a gente já começou a mexer um pouco com o scoop GL, né? Que ele também é de uma forma livre, né? Para a gente estar trabalhando com esse software. Então, o que foi elaborado lá atrás, pessoal? Vocês iam fazer um objeto aí, certo? Nesses softwares, tá? Certo? E depois você ia me enviar, na verdade, né? De uma forma... Agora tem que ser uma forma digital, né? E depois você ia exportar, na verdade, para o sketch, correto? Então, aqui, nesse slide aqui, eu estou informando já o tutorial de como fazer isso, pessoal. Então, aqui, eu estou mandando você abrir o programa. Eu aconselho vocês a fazer no scoop GL, correto? Tá? Aí, depois, o próximo slide, ó. Tem aqui, ó. Não sei se vocês viram. Anterior, ó. Passo 1 aqui no canto, pessoal. Passo 1. Passo 2. Vamos lá. Próximo. Passo 2. Modelar. Tá? Aqui, eu só fiz um negócio com o mouse, só para mostrar, porque eu tive que criar esse conteúdo em pouco tempo, pessoal. Então, aqui, eu não modelei nada, tá? Então, aqui, modelei isso daqui, tá? Aqui, fiz só um negocinho aqui para modelar. Depois, o próximo slide. Vamos lá. Venha lá. Arquivo, ó. Arquivo exportar. STL. Tá vendo? Tá? Próximo slide. Aí, isso daqui, você vai criar, na verdade, essa imagem que você criou. Como que o Sculpe, ele não exporta foto? Você pode dar um print aqui, entendeu? Ou dar Ctrl P no navegador, que ele faz uma imprime em PDF. Daí, você me manda, correto? Tá? Próximo slide. Aí, já dentro do sketch, arquiva lá. Importar. Ó, já tá marcando aqui. Certo? Próximo slide. Importei o arquivo. Aí, você vem lá. Importar. STL. E você importa o arquivo. E me manda o quê, pessoal? Vai ter a listagem de enviar para vocês. Vamos lá. Próximo slide. Então, cinco passos. Aconteceu isso daqui. Mesma coisa, pessoal. Assunto do e-mail. Modelagem orgânica. Tá? Informações contidas no e-mail, pessoal. Disciplina, semestre, nome, RA. O e-mail que vocês vão ter que enviar. Desculpa, pessoal. Não é o corona, não, tá? Já tá no lugar de risco, mas não é, não. Bom, vamos lá. Então, aqui. O e-mail, correto? Próximo slide, pessoal. O que vocês vão me enviar de modelagem orgânica? Tá lá. O arquivo no formato STL. Você vai salvar como STL. O arquivo no formato sketch, tá? SKP. O arquivo no formato JPG da modelagem, né? Dentro do scope GL, certo? Você dá um print lá e me envia. E o arquivo, na verdade, tá? JPG do importado dentro do sketch. Você vai lá, arquivo e exportar como foto dentro do seu sketch, correto? A quantidade de imagem, pessoal, fica a decorrer de vocês, correto? Tá? Vocês têm liberdade disso daí. Não tem problema nenhum. Data de entrega, pessoal. A data de entrega é na data de entrega do dia da avaliação do desenho digital, certo? Então, esse conteúdo foi dado até o dia 13 do 3 de 2020, que a gente tem que avaliar vocês, correto? Alguém tem alguma dúvida sobre modelagem orgânica? Professor, em relação ao sketch, eu tenho que pegar o objeto feito no scope e montar um espaço no sketch? Ou você quer só saber se a gente sabe importar? Não, você vai salvar como STL, certo? Que é um formato que o sketch abre esse arquivo, mas ele não abre de forma nativa. Você não dá como você dar arquivo, abrir. Tem que dar arquivo e importar, correto? Aí você vai lá, arquivo e importar, vai colocar a extensão STL e vai importar o arquivo, correto? Aí depois desse arquivo, você vai criar as fotos e vai me enviar também, correto? Então, é só para criar fotos e te mandar, certo? É, criar fotos, você vai também me mandar o arquivo. Ó, foto é se caso eu não, se caso dá algum erro de não abrir esse arquivo, entendeu? Mas eu tendo as fotos, eu sei que você fez, eu sei que você elaborou. Eu também consigo avaliar por foto, entendeu? Tá? Se caso eu não consiga abrir o arquivo, mas eu consigo. Vocês podem ter certeza que eu consigo abrir todo tipo de arquivo. Certo, pessoal? Só que assim, se caso não aconteceu, eu consigo também avaliar por foto. Tá? Tá, perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Fernando? Oi? Deixa eu te perguntar. No sketch, precisa fazer alguma coisa nele, tipo, colocar alguma textura? Fica da sua liberdade. Só que focando, pessoal, como não vai ter a prova, certo? Eu vou pegar mais o lado crítico em relação aos arquivos feitos, entendeu? Certo? Não é a pessoa levar uma esfera para dentro do sketch lá e pronto, fez o exercício. Certo? Não. Vai ter essa questão. A prova é um jeito de eu não analisar tanto a modelagem, não analisar tanto o conteúdo feito, correto? Porque eu analiso vocês em sala de aula, certo? Mas como a gente não está tendo como analisar vocês em sala de aula, tá? Então, é assim. É dessa forma que eu vou avaliar. Então, quanto mais detalhe você fazer, melhor é. E isso você pode ter certeza nessa etapa agora, tá? Certo? Eu não estou dando prova, mas eu tenho que ter material para avaliar também, correto? Tá? Eu não posso avaliar uma esfera, um quadrado. Ah, com a esfera, eu importei um quadrado, certo? Eu não posso avaliar nessa questão, né, pessoal? Muitos de vocês, vocês são arquitetos, entendeu? Vocês são arquitetos em informação, tá? Então, vocês têm que, na verdade, jogar a liberdade projetual. Outro dia mesmo, tinha um aluno lá fazendo uma cama, um negócio totalmente elaborado e modelagem orgânica. Até outro dia, não sei se o Fábio não está presente aí, mas o Fábio estava desenhando um rosto lá totalmente adequado, certo? Um rosto lá adequado total, entendeu? Tá? Então, é essa que é a questão. É soltar essa liberdade projetual aí, tá? Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre modelagem orgânica? É um e-mail de modelagem orgânica, tá, pessoal? Lembrando, vai ter um outro e-mail que vocês vão focar no assunto do e-mail modelagem orgânica e vão me enviar, correto? Tá? Perfeito? Posso prosseguir? Sim. Se manifesta, hein, fazendo favor? Pode. Tá, calma aí. Qual o nome do programa? Tá? Aqui o programa. Tem o Scoop ou se não tem o Scoop GL, tá? O Scoop GL eu aconselho mais, por quê? Porque ele tem ferramenta mais complexa do que o Scoop, entendeu? Então, o Scoop GL é o melhor aí, correto? Esse Scoop GL é uma plataforma na internet? É, da internet. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Tem no site aí? Tem, eu coloquei no... Calma aí. Anterior. Ó. Tá aqui, pessoal, ó. O primeiro aqui, você já tem já o link, ó. Aí, tá bom. Aqui, pessoal, o link aqui, ó. Pra acessar ele, ó. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Então, o link tá aí no material. Professor. Oi. É, eu já tenho esse Scoop baixado no meu notch. Eu posso fazer nele e enviar normalmente? Pode, só que é assim. Deixa eu já te dar uma dica. A modelagem do Scoop, quando você importa dentro do sketch, tá? Tudo bem que você tem a malha poligonal, tudo certo. Só que ele é bem mais pesado, tá? Bem mais pesado do Scoop GL, correto? Eu, particularmente, eu fazeria no Scoop GL, tá? Por isso que eu fiz o foco do material no Scoop GL, porque é o mais fácil de fazer. Pessoal, eu tô facilitando a vida de vocês de todas as formas, correto? Beleza. Professor, eu não sei... Eu não sei como é que tá o do pessoal aí, mas eu não consegui ver o link. Seria melhor o senhor mandar depois e colocar no bate-papo. Esse material já tá no e-mail de vocês, da oficial da sala. E também já já eu vou mandar no WhatsApp pra vocês, entendeu? Eu não mando no WhatsApp agora, porque muitos não devem estar assistindo por celular. Aí vai dar aquelas mensagens, sabe? E tira o foco. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá esse azul aqui, pessoal. Esse azul aqui, ó. Vou voltar aqui, anterior. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá bem no canto aqui, tá? Bom, vamos lá. Deixa o anterior. É que no nosso tá cortado. Aqui até o que o falou, mas tudo bem? Ah, tá. É porque assim, pessoal, por que que tá cortando? É porque, infelizmente, eu não consegui reduzir a qualidade de exibição abaixo de 4K. Então, pra mim, aqui tá as coisas muito pequenas. Pra vocês devem estar mostrando isso daí de uma forma pequena, entendeu? Então, infelizmente, é a questão do slide. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui todo mundo entendeu. Tá? O nome do e-mail, né? O nome do e-mail aqui. Tá? Modelagem orgânica, informações, ok. Tá? Entregar no dia também. Opa. Entregar aqui, então, o que vocês vão me enviar? Arquivo no formato STL. Arquivo no formato Sketch. Arquivo no formato JPG da modelagem do STL. E o arquivo JPG importado do Sketch, ok? Alguém tem alguma dúvida? Posso passar? Tá, ok. Vou passar. Pessoal, próximo, então. Próximo é sobre a atividade que a gente tinha elaborado já sobre computação em ruvens, correto? Tá? Também, material que foi elaborado até o dia 13 do 3, correto? Então, vamos lá. Então, lembra esse material aqui, lembra do escritório, tudo. O material tá aqui, mas eu já vou pular, pessoal. Então, desse começo até aquele último slide que eu expliquei sobre Home Office, sobre um monte de coisa aí, pessoal. Tudo que foi explicado nessa aula de aula, a gente tá utilizando, entendeu? Lembra que eu falei, pessoal, o mundo é essa realidade, tá? No futuro. Só tá acontecendo um pouco mais rápido, tá? Então, isso daí. Expliquei pra vocês todo esse conteúdo, tudo. Então, eu já também, nesse material, tá todo material de aula, entendeu? No semestre. Deixa eu pular o slide lá na frente, então, tá? Deixa eu ver todos os slides aqui, tá? Aqui, passei, passei. Passei tudo isso daqui. Lembra que a gente tinha conversado sobre vários programas e tudo mais, tá? Então, aqui, terminando esse daqui, lembra que era o slide que eu mostrei, uma ferramenta que você consegue instalar qualquer software e tudo mais, certo? Pra avaliação e tudo mais. Lembra que eu expliquei pra você. Então, aqui foi a última teoria que eu passei pra vocês em forma de desenho, depois dos seus exercícios, correto? Então, o próximo aqui, pessoal. Vamos lá. Então, trabalhando com o home estilo, né? Certo? O que eu tinha passado pra vocês, né? Expliquei a ferramenta lá. Lembra que muitos fizeram desenho à mão livre lá na hora, tá? E depois eu já fiz um exercício que era qual exercício? A planta da FACAT. Você ia pegar o quê, pessoal? Então, aqui. Tá passo por passo também. Então, passo um, pessoal. Abrir do programa, tá? Todo mundo vai abrir o programa, vai logar com a sua conta. Vai importar essa planta que eu passei hoje novamente pra vocês que me pediram hoje no grupo de WhatsApp. Passei pra vocês, correto? Muitos deram ok, então já devem ter baixado novamente, tá? Aí eu ensinei vocês o quê? Trabalhar com escala gráfica, lembra? Tá? Aí todo mundo trabalhou com escala gráfica. Aí vocês abriram o programa, cada um logou pro seu programa. Então, passo três, cada um logou, certo? Com a sua conta, tá? Lembrando, esse software é gratuito, lembra? Tá? Ele tem uma certa limitação que você precisa usar. Quanto mais você usar, mais bônus você ganha, lembra? Tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Ah lá, outro passo, pessoal. Venha lá, arquivo, imprimir. Arquivo, opa, desculpa. Arquivo, importar, né? Que é fazer o upload, tá? Então, cada passinho aqui eu tô mostrando o que vai fazer. Próximo aqui, ó. Certo? Próximo slide, ó. Ah lá, aplicar aqui, certo? Tá? Próximo slide. Ir aonde que tá salvo no seu computador. A planta... A planta... Oi? Rapidinho. Esse DWG é do CAD, né? Então, se por acaso eu tiver feito alguma planta no CAD... Não, não é DWG do CAD. Calma aí. Não? É que aqui no meu computador tá DWG. Mas você vai mudar essa opção aqui pra fotografia, tá? Pra JPG. Ah, não, eu sei. Mas, tipo assim, só num evento futuro, se eu quiser algum dia, eu não consigo, então? Não, você consegue importar também, daí você usa o do lado. Seu uso do lado, só que lembre-se. O software tem uma limitação no arquivo do AutoCAD até 10 MB, tá? Certo? Entendi. Correto? Acima, qualquer arquivo acima de 10 MB, você não consegue importar dentro dele, tá? Beleza, então, obrigado. Mas, no final instante, eu explico como reduzir também arquivos do AutoCAD, tá? Mas, vamos lá. Então, aqui, o passo 7 seria esse. O passo 8 é o quê? É calibrar a escala gráfica, lembra? A escala tá aqui, a escala gráfica tá aqui, pessoal, certo? Tá? Então, o próximo passo, o nono, ó. Lembra que a gente fez isso daqui? Certo? Tá? Aí, depois, você tem que alterar o quê? A unidade. Se a escala gráfica, ela fala que ela é 5 metros, você tem que colocar 5 metros aqui. Mas, lembrando, isso tá em milímetros. Então, você tem que o quê? Colocar quantos? 5 mil, certo? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Até agora, não. Correto. Vamos lá. Aí, depois que importou, você vai escolher o ambiente, tá? Eu coloquei aqui até a sala do laboratório, mas não precisa ser a sala do laboratório. Muitos escolheram banheiro, muitos fizeram bastante coisa. Praticamente, pessoal, esse exercício já tá quase pronto, né? Lembra que vocês fizeram em sala de aula? Então, eu tô pegando tudo que vocês fizeram em sala de aula e tô transformando isso daí em nota pra vocês, correto? Tá? Bom, o que vocês vão me entregar? Assunto do e-mail, pessoal. Computação nas nuvens. Planta facate. Certo? Tá? Informações contidas no e-mail. Disciplina, semestre e alunos. Tá? Certo? Pessoal, deixa eu também falar uma coisa. Quem é do Tio aí, ou pessoal de DP, ou pessoal de DP do Tio, ou pessoal de adaptação, se quiser ficar já offline, já passou, tá, pessoal? Tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem particular que eu explico depois pra vocês do lado particular, tá? Só dando um recadinho aí. Voltando. Vamos lá. Pessoal, então aqui, no e-mail, vocês vão enviar no e-mail, mas lembre-se, o tema do e-mail, pessoal, computação em nuvem, planta facate. Esse é o trabalho desse exercício. Próximo. O que vocês vão me entregar na planta facate, pessoal? O local do ambiente, pra mim saber qual que é o local do ambiente, eu preciso saber se você usou uma sala tal, escritório modelo, banheiro, cantina, sabe? O ambiente. Você vai me fazer o arquivo no formato JPEG do render, certo? Desse desenho que você modificou o render. Você vai me enviar esse render, tá? Vai me enviar o formato JPEG em essas duas extensões aqui, pessoal. E eu vou estar explicando que já é do próprio software, tá? Certo? Em forma de foto. O que que é uma? Uma, na verdade, é a planta de cima, certo? E uma outra é a planta topo. Tá? Você exporta isso daí, faz renderização delas e me manda também. Tá? O link do formato panorâmico. Lembra da última aula que eu fiz bastante panorâmica lá? Eu só quero o link. Por quê, pessoal? Eu vou conseguir ver isso daí de forma 3D e avaliar o que você fez, entendeu? Porque muitas vezes na foto eu não consigo ver esses detalhes. Mas eu andando dentro desse desenho. E eu, muito fácil. Depois que você desenhou, é só clicar nesses botões e fazer o render, correto? Daí você vai me mandar o link que eu vou explicar como faz esse link, correto? Tá? E o formato de 720 virtual tour, certo? Que também é uma outra aba lá, correto? Tá? O e-mail é o mesmo e-mail, gpu.arquitetura.gmail.com Data de entrega desse trabalho, pessoal. Data de entrega no dia da avaliação de desenho digital, tá? Esses trabalhos já estão quase tudo prontos, né? Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a planta da Facate? Mas calma. Sobre o panorâmico, sobre o 720 aí, virtual tour, sobre a vista topa aí, né? E sobre esses assuntos, eu tenho aqui no slide também explicando como faz, tá? Posso prosseguir? Professor. Oi. O primeiro desenho que a gente fez nesse home styler aí na sala, eu tirei foto, mas eu não lembro se eu salvei em sala de aula. Posso mandar a foto? Não, então. Se você salvou, na sua conta ele tá lá, entendeu? Certo? Aham. Você, porque na verdade, na sua conta tá lá. Vai lá nas abas das contas, lá arquivo abrir, que ele vai tá lá. Certo? Mesmo você não salvando ali a cada cinco minutos, é. Oi. Aí agora da planta da Facate, eu escolhi o banheiro, aí já tá pronto. Aí é só fazer a renderização, pegar a imagem e enviar, né? Pessoal, quantidade de renderização, pessoal, fica a decorrer de vocês. Já tô falando, quanto mais entendimento eu entender sobre o seu desenho, melhor. Por isso que eu tenho peças panorâmicas 720, pra mim já ver os detalhes, entendeu? Mas quanto mais render você me passar, fica a decorrer de vocês aí, tá? Isso fica a decorrer de vocês, tá? Não vou estipular, ah, cinco render, dois render, não. Aí é vocês. Posso prosseguir? Pode. Próximo, tá? O próximo é aquele exercício que você vai pegar um projeto, tá? Um projeto aqui desse blog de arquitetura mundial, tá? Tem o link dele aqui, pessoal, embaixo aqui, tá? Vocês vão tratar qualquer projeto, mas lembrando, o projeto tem que ter o quê, pessoal? Uma escala gráfica, tá? Certo? Então, tudo bem. Vamos lá. Peguei a planta lá no arquidão, certo? Vamos lá. Peguei aqui, próximo. Eu escolhi esse daqui, certo? Então, primeiro, voltando. Olha lá. Primeiro passo aqui no canto aqui. Abriu o site. Fiz a escolha, tá? Escolhi, no meu caso, essa planta aqui. Perfeito. Escolhi ela, tá? Tranquilo. Já vou lá e salvo essa planta aqui, tá? No meu computador, correto. Aí, próximo slide. Venho e escolho desse projeto o ângulo que eu quero. O ambiente que eu quero, tá vendo? Eu escolhi, no meu exemplo, eu escolhi esse daqui, tá? Certo. Perfeito. Escolhi esse daqui. Próximo. Então, essa foto aqui, essa foto aqui é relacionada a esse ambiente da planta aqui, correto? Tá? Então, eu vou desenhar esse ambiente aqui, tá? Certo? Eu vou desenhar esse ambiente aqui. Salvei minha foto, salvei minha planta. As duas bordadinhas no meu computador. Perfeito. Posso prosseguir? Próximo slide. Venho agora aqui, de novo, dentro do programa e vou calibrar a escala gráfica da planta que eu escolhi. Olha lá. Estou calibrando a planta que eu escolhi, certo? Vamos lá. Próximo slide. Depois que eu calibrei, na verdade, olha lá, está toda calibrada, toda perfeitinha. Vou escolher o ambiente relacionado à foto que eu escolhi, correto? Tá? Próximo slide. Aqui, eu já desenhei o ambiente, tá? Então, aqui, na hora de eu exportar, olha aqui, pessoal, tem o normal render, que vocês vão me passar. Tem a panorâmica, tem a areal e tem o topo vivo. Então, tudo isso aqui, vocês vão criar o ângulo e vai mandar o render, certo? Tá? Vamos lá. Próximo. Fernando. Tem que decorar igual que está na foto? É, igual que está a referência aqui. Vamos voltar. Deixa eu pegar aqui o slide. Ô, professor. Oi. Estão falando que o senhor falou muito rápido e não acharam como é que faz para achar a planta. Não, vamos lá. Então, estou voltando no slide aqui, pessoal. Achar a planta, você vai clicar em projeto que vai dar uma... Aqui, você vai clicar na verdade. Vou colocar aqui, pessoal. Vou colocar o apontador aqui, a laser aqui. Ó, está vendo o apontador da laser aqui? Sim. Então, vocês vão dar sende aqui. Vai escrever um projeto qualquer. Para mim, não modifica qual projeto vocês vão fazer, certo? Não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, vocês vão clicar... Vai entrar no site, vai dar pesquisa aqui, né? A tradução, correto? Pesquisa. Vai lá, vai achar. Próximo slide. Achei aqui. Então, eu peguei esse projeto aqui. Tem a minha escala gráfica aqui, pessoal. Minha escala gráfica. Opa, essa plantinha. Salvo ela. Venho também nas imagens desse projeto e salvo o ambiente que eu quero refazer ele. Por quê? A ideia do programa é o quê, pessoal? A ideia do exercício, do trabalho. É você pegar e redesenhar essa referência. Por quê? Muitos escritórios de arquitetura usam esse software hoje. O arquiteto já faz uma referência para você, entendeu? Então, é isso. Você vai criar o mais perfeito, o mais igual possível da imagem que você escolheu. Igual aqui. Essa cama lá. Tem essa cama. Você entendeu? Ah, mas muitas vezes a cabeceira aqui não tem. Mas tudo bem. Você pode até me mandar outra. Mas você vai me mandar a imagem, o ângulo que você tinha achado aqui, certo? Então, a gente vai entender o que você fez, correto? Tá? Perfeito? Posso prosseguir? Chegou a dúvida? Se manifestam? Ô, professor. Oi. No caso, então, o ambiente que eu escolher nesse ar aqui, eu tenho que mandar foto também ou não? Também. Aí vai ter a listagem do que você vai me enviar, entendeu? Ah, beleza. Pode prosseguir. Aí vai chegar lá no final lá, vai ter a listagem do que você vai me enviar, correto? Tá? Beleza. E no caso... Oi? E no caso desse... Que nem essa foto que está aparecendo para a gente. Se eu fosse mudar ela, eu deveria... Eu tenho que mudar dentro. A estrutura dela tem que ser igual. Você não vai mudar. Esse você vai desenhar igual está na foto, o mais perto possível dessa foto. Entendeu? Certo? Você vai colocar a cama mais parecida possível dessa daí, entendeu? Certo? O piso mais parecido possível, a janela mais parecida possível, entendeu? Correto? Correto. Certo? Tá. Olha lá. Passo 3. Vamos lá. Próximo. Aí aqui, então, relacionado a essa com esse ambiente dessa fotografia aqui, a gente vai desenhar ele. Ó. Então, aqui, calibrei, né? Calibrei a escala da minha planta. Então, próximo slide eu já estou com ela. Então, vou desenhar. Vou desenhar... No meu caso aqui, vou desenhar esse ambiente aqui, tá? Perfeito? Próximo slide. Aí eu desenhei. Aí você, depois que desenhou, adicionou material, fez tudo, aí você vai entrar nessa parte de renderização, correto? Tá? Então, vamos lá. Então, você vai renderizar a planta no formato, nesse formato, tá? Próximo. Nesse formato aqui, pessoal, tá? Vocês vão me enviar. Próximo. Aí, aqui eu estou mostrando o que eu renderizei, ó. Então, ele está aqui, tá? Certo? Vocês vão baixar isso aqui, vocês vão me enviar. Certo? Próximo. Professor. Oi. Na parte de renderização, tem aqueles dinheirinho que o professor fala que tem, né? Então, para renderizar tudo isso que o professor pediu, é melhor não fazer em Full HD, no caso, para renderizar. Não, não pode. É que quanto mais você usar ali, mais crédito você vai ter, entendeu? Ah, beleza. Aquele crédito você vai aumentando depois. Se você dá um arquivo novo de um outro projeto, você vai aumentando. Você vai aumentando. Então, aquele não fica, como diz assim, não acaba, na verdade, tá? Mas é assim. Ah, tá. Você vai ter que usar, você vai ter que ficar com esse software aberto, entendeu? Então, aquele ali é uma forma de bote, entendeu? Certo? Correto? Beleza. Para você utilizar. Então, aqui, renderização, vocês vão me enviar o normal, né? Que seria as fotografias, igual aqui. Fiz o ângulo que eu quero, tudo. O ângulo baseado na foto lá que eu tenho lá. Coloquei o ângulo, tá? Certo? Olha lá. Fiz a renderização que eu necessito, tá? É lógico, pessoal. Eu não segui muito o padrão daquele desenho lá, porque é uma coisa que se vira nos 30, entendeu? Pessoal, tá? Para vocês terem o entendimento. Tá? Então, aqui. Coloquei o objeto, tudo. Próximo. Aqui, então, criei também câmera na panorâmica, tá? Certo? Criei perfeitamente, ok. Olha lá. Aqui também criei o render na panorâmica, tá? Mas a renderização na panorâmica, quando você clica aqui, ele abre um outro site, lembra? Tá? Aí, de lá que vocês vão tirar o link para me enviar. Na panorâmica e no 720 Tour. Certo? Virtual Tour. Certo? Então, aqui. Olha lá. Aqui eu já estou dentro do outro site que ele informa. Aí, nesse botão aqui, pessoal. Todo mundo está vendo? Todo mundo sabe que esse logo desse botão aqui, com esses três bolinhas, uma intergada na outra, isso mundialmente, isso daí significa compartilhar, certo? Tá? Isso daí é um símbolo, tá? Então, você vai clicar nele. Ok. Cliquei. Próximo slide. Cliquei nele. Aqui também, na 720 aqui, pessoal. Cliquei aqui no canto aqui, ó. Também. O mesmo local. Cliquei. Aí, ele vai abrir o quê? Esse quadradinho aqui, que você vai copiar esse endereço aqui, tá? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Certo. Tá. Você vai criar, vai clicar, vai copiar esse endereço aqui. Vamos lá. Próximo. Aí, você vai me enviar. Aí, eu vou conseguir abrir esse projeto, depois que você me enviou esse arquivo, eu aqui, aqui, aonde que eu estou, eu vou conseguir abrir dessa forma aqui, vendo planta, vendo tudo, ó. Vendo as imagens que você fez, tudo, ó. Até a musiquinha, se você deixou colocada, eu vou conseguir escutar. Aí, de lá, eu vou conseguir mexer 100%, tá? Daqui a pouquinho, eu vou abrir esse arquivo aqui, pra gente dar uma rodada só pra vocês verem, tá? Bom, aí, consegui abrir aqui, vou conseguir analisar vocês, de tudo quanto é fora, tá? Outra coisa, esse link aqui, pessoal, é da própria plataforma do software, que ele tem vídeos tutoriais, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vídeos tutoriais. Por quê? O Valentim já explicou ontem, pessoal. E, assim, vários professores têm, a gente tá dando suporte pra vocês o mais rápido possível, exato. Só que muitos professores têm o quê? Têm outras atividades e não podem responder momentaneamente, na hora, entendeu? Tá? Pra vocês não ficarem parados com alguma coisa, exceto que já tem esse material aí, que eu acho que tá bem explicado, pessoal. E fora que eu vou ainda, essa videoconferência vai ser gravada, então, eu vou disponibilizar pra vocês. Tem também, eu vou deixar esse link aqui, que já tá nesse material, que vocês acessam vídeos oficiais da plataforma desse site, desse programa, correto? Então, dá pra tirar dúvida. Lá ensina a fazer 720, tour, importar, ensina tudo, correto? Tá? Vamos lá. Próxima slide, então. O que vocês vão entregar nesse e-mail, pessoal? Assunto do e-mail. Computação em nuvem, planta, arquidálogo. Informações contido no corpo do e-mail. Disciplina, semestre, tá? Igual, semestre de vocês. Terceiro semestre, tá? Aluno e RA. O que vocês vão me entregar dessa atividade aqui? Vamos lá. Próxima slide. Dessa atividade, pessoal. Olha lá. Enviar o arquivo, certo? Então, o link do projeto escolhido no arquidálogo, vocês vão salvar esse link. Vai lá no navegador, salva o link e já guarda esse link aí. Você vai me enviar esse link pra me acessar, correto? Vai mandar o arquivo da cena, da planta escolhida, certo? E também da cena e da planta, correto? Do ângulo que você escolheu e da planta. Então, se você já tinha salvo no computador, você me envia também, tá? O arquivo no formato JPG dos renders, correto? Dos ângulos de renders que você vai fazer. O arquivo no formato JPG, né? Desse formato que eu já expliquei pra vocês. Do TopoView e do Arial. E o link do formato panorâmico e o link do formato 720, que eu expliquei como que você compartilha, correto? No e-mail, gpu.arquitetura.gmail.com, data de entrega no dia da avaliação do desenho digital, conforme o calendário da faculdade. Alguém tem alguma dúvida? Oi? Que nem da outra vez que a gente fez a prova, o professor mandava as fotos de quem já tinha enviado. O professor tem como fazer isso dessa vez? Pessoal, vou fazer isso, tá? Aqui eu tomei um pouquinho, tá? Vou me demetir. Até meia-noite, na verdade, tá? Depois da meia-noite eu vou fazer um print de quem me enviou, tá? Certo? No dia da prova, pessoal, eu vou estar online aqui também, no horário da prova. Eu vou estar online aqui nessa mesma plataforma pra estar tirando dúvida, entendeu? Vou também, vou liberar pra vocês também, quem tiver no computador, conseguir exportar tela também, tá? Vou estar dando totalmente esse suporte. Vocês vão estar exportando tela, vocês vão estar fazendo de tudo, tá? Eu vou deixar a plataforma aberta pra exportar tela pra mim. Então, do mesmo jeito que eu estou exportando pra vocês, vocês vão estar exportando pra mim também, correto? Só que, assim, infelizmente, nessa plataforma é só exportar tela uma vez de cada um, entendeu? Certo? Então, o aluno que precisar exportar tela pra mim, exporta depois, ele não precisa ficar toda hora. Já tirei a dúvida dele, ele fecha, e o outro que precisar exportar tela, ou a gente conversando aqui e tudo mais, certo? Eu posso até, no dia lá, até fazer acesso remoto no computador da pessoa também, entendeu? Eu passo um código pra pessoa, eu acesso o computador dela, aí, o seu mouse, eu vou mexer o mouse do seu computador. Vou mexendo no meu mouse aqui, tá mexendo no seu mouse aí, correto? Tá? Então, vai ter esse suporte no dia. Tá, pessoal? Vai ter... A gente tá decorrendo aqui, certo? Igual que eu falei, eu dou suporte, assim, online, no dia da nossa aula, eu vou estar online aqui, perfeitamente do jeito que eu estou aqui nessa plataforma, tá? Ao decorrer que eu não estou, aí eu vou estar fazendo de uma outra forma de eu estar interagindo com vocês também, tá? Aí, é assim, até esse dia da prova, a gente vai... A gente tá passando nessa forma aqui, igual o Valentim explicou. Tudo isso agora é provisório, certo? Tá? Depois a gente tem que ver qual que é o modelo que vai ser adotado, se vai ser esse, se ainda vai deixar liber... pro professor seguir qual a forma que ele quer, se a faculdade vai achar um padrão da faculdade pra todos os cursos, entendeu? Isso foi ontem conversado, quem participou da videoconferência de ontem sabe o que o Valentim conversou, correto? Tá? Então, é isso. Então, a gente não sabe. Momentâneo, até agora, até no dia do calendário, é isso, pessoal. Ninguém tem culpa do que aconteceu, do que foi, entendeu? Do que tá acontecendo, na verdade. Correto? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Se manifestam? Pode passar, professor? Pode. Pessoal, eu vou abrir o tour daqui, os slides terminaram, tá? Certo? Terminou o slide, correto? Tá? Eu vou abrir aqui agora pra vocês o ambiente virtual aqui, tá? Certo? Só deixa eu sair da apresentação aqui. Ô, professor. Oi? No caso, então, vão ser enviados vários e-mails, né? Vários e-mails. Um pra cada coisa? Um pra cada coisa, exatamente. Um você vai enviar... Você corre. Certo? Outro você vai enviar de modelagem... Não, pessoal. É porque, assim, como a gente vai receber muita coisa, isso também facilita depois o coletivo pra gente estar analisando isso daqui, entendeu? Certo? Tá? Ó, você falou que é um do Tio. Um é do Tio. Então, do Tio é só um, certo? Um outro de desenho digital é de modelagem orgânica, certo? Isso. Um outro é sobre a... Arquitetura, na verdade, nas duvens, que foi o software, na verdade, que a gente trabalhou... A planta da facate. Certo? E o outro... Calma aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui o material aqui. ver todos os slides aqui. Porque daí eu tenho os slides aqui. Até eu tô confuso um pouco. É que eu tô com muito monitor... Um monte de monitor olhando aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal. Então, primeiro, aqui. Um é do Tio, certo? O outro, modelagem orgânica, tá? Nesse material, pessoal, vai estar lá em vermelho, tá? O outro é a planta facate, certo? Tá? E o outro, que é a planta, né? Sobre esse último exercício aí, que é o quê? O piá já é um ambiente existente, tá? Que é lá do site do Arctal, certo? Correto? Então, de desenho digital, são três e-mails. Ok. Professor. Ok? Oi. Esses arquivos podem ser enviados antes ou somente no dia da prova? Não, pessoal. Pode ser enviado antes. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Pode ser enviado antes. Terminou, enviou. Não tem problema nenhum, tá? Ao decorrer, pode ser enviado. É que, assim, a gente tem que estipular, na verdade, pessoal, uma data, um padrão, certo? Então, a gente precisa seguir regras, na verdade, tá? Então, é assim. Pode enviar antes, não tem problema nenhum, tá? O e-mail lá já está para receber tudo isso aí de vocês, tá? Então, é aquela questão. Então, é assim. Pode enviar antes, mas a data limite é aquela data que foi proposta, certo? Tá? Deixa eu fechar aqui rapidinho. Nossa, o PowerPoint aqui. Tá, consegui fechar aqui, tá? Mas eu vou fechar ele aberto. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, pessoal, o tour virtual aqui. Deixa eu só abrir um tour virtual aqui. Rapidinho. Então, eu criei lá. Então, eu estou clicando aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar para vocês. Tá, então, aqui, ó. Estou com o material aqui em formato em PDF, tá? Só para mostrar para vocês. E eu cliquei aqui, né? No material, perfeito. Venho agora aqui, lá no final do material, tá? Que vai ter o tour virtual. Ó, estou mandando todo o material para vocês. Rapaz, só um minutinho, pessoal. Deixa eu... Tá, já achei aqui. Tá, me solucionou. Tá, então, lá no final, lá, vai ter o tour virtual. Correto. Tá, igual aqui, ó. Já deixei, já meio que elaborado. Um exemplo, ó. Aqui. Está vendo esse link aqui? Todo mundo está vendo esse link aqui, ó. Debaixo da fotografia tem um link. Se eu cliquei no link aqui, pessoal, eu vou abrir agora o tour virtual. Tá? Olha lá. Está abrindo o site lá. E me abriu o tour virtual. Aí, no canto aqui, ó, pessoal, ó. Cliquei aqui no canto. No cantinho aqui, cliquei nesse logo que significa compartilhar. Cliquei. Aí, ele vai mostrar isso daqui. E vai mostrar essa correntinha aqui. Então, isso daqui eu posso exportar no Facebook, Twitter, WhatsApp, né, Messenger. E aqui? Cliquei aqui, pessoal. Olha lá. Ele tem... Eu copio, ó. Cliquei aqui, ó. Eu copio esse link aqui, tá vendo? E esse link que você vai me enviar que eu vou saber certinho o que você fez. Correto? Alguém tem alguma dúvida? Se manifestem, fazendo favor? Pessoal, alguém? Quem se manifesta? Não? Então, ok. E aí, alguma coisa? Professor? Oi? Então, esse tour tem que ser enviado pra você também, né? É, exatamente. Você vai me enviar o link, entendeu? Não há possibilidade de eu ter o acesso a esse tour se você não me enviar esse link. Tá lá. Tá lá no slide. O que você vai me enviar, entendeu? Aí, depois daqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu venho aqui, analiso, ó. Opa, ó. Ele fez a porta, fez tudo, ó. Ficou com a cadeira, o piso é o mesmo, ó. A cama, tudo, ó. Eu analiso isso daqui e dou a nota, correto? Tá? Que eu vou conseguir também analisar, igual, ó. Oi, vou pôr um guarda-roupa aqui, entendeu? Porque muitas vezes você me mandar um render aqui, eu não sei se você fez o guarda-roupa aqui e tudo mais, sabe? Tá? Então, é essa questão. Tá? Como que a plataforma é muito fácil de mexer, tudo? Então, é isso que a gente vai trabalhar, pessoal. Então, é assim. Já com o que a gente já estava trabalhando na sala de aula, tá? Eu estou transformando tudo isso em avaliação, entendeu? Tá? Correto? Tá? Alguém tem alguma dúvida? É. Aí, no caso, é só em compartilhar que já vai ter esse link que eu te envio. É. Você vai me enviar esse link lá no corpo do e-mail, entendeu? No corpo do e-mail você já escreve, ó. Tour virtual, link e tal, entendeu? Você vem aqui, clica aqui, certo? Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Vai clicar aqui. Vai copiar esse link aqui, ó. Vai copiar o link. Arquivo, copiar. E vai enviar isso daí. Desse daqui também do panorâmico. Correto? Tá? Mesma coisa que a gente vai fazer o do panorâmico também. Lembre-se desse logo aqui, pessoal. Correto? Tá? Deixa eu parar de rodar esse negócio. Bom, então, aqui. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem? Alguém quer... Tem alguma dúvida? Fernando? Oi? Oi? Dá para ouvir? É a Daniela. Dá, dá para ouvir, sim. Eu tenho uma dúvida sobre o QR Code. Porque na hora que eu consegui conectar, só aparecia o QR Code. Você pode falar de novo, por favor? Tá. Então, o QR Code, na verdade, você não vai passar esse QR Code para mim, certo? Esse QR Code, ele até você pode... Quando você tiver o seu cliente lá, você pode até passar. Para ele visualizar no celular, correto? Então, para gerar esse link de exportação, você vai clicar aqui no cantinho, tem essas três bolinhas, uma ligada na outra. Isso daí é um logo universal, chama Compartilhar, certo? Vou clicar nele, ó. Cliquei. Ele vai abrir esse QR Code, certo? Aí você tem... Está vendo aqui uma corrente? Aqui, se eu clicar aqui, eu vou exportar para o meu Facebook, para o meu Twitter, para o meu WhatsApp e tudo. Não, você vai me exportar o link, tá? Então, você vai clicar aqui na correntinha e depois você vai salvar esse link aqui, vai confiar desse link, ó. Confiar dele e vai me enviar esse link aqui, certo? E eu vou acessar o seu desenho depois, correto? Tá? Correto. Entendi. Obrigada. Então, pessoal, tá? Daniel, eu vou passar desde o começo... Eu estou gravando essa videoaula e depois que a plataforma ela copila e vê se tem alguma questão de direitos autorais, alguma coisa em si, certo? Ela disponibiliza e eu vou passar para vocês, tá? Então, a hora que vocês quiserem, vocês vão ter tudo isso aqui gravado, tá? Perfeito? Tá bom. Tá? Perfeito. Vai mandar no e-mail, né? Professor, certo? Eu já mandei no e-mail já todo esse material em PDF e daqui a pouquinho eu estou mandando esse material também no grupo do WhatsApp, tá? Certo? Muito obrigado. E se você tiver alguma coisa, você me envia. A única coisa é que eu não consigo responder rapidamente, pessoal, tá? Porque a vida de todo mundo está uma loucura, tá? Mas é igual o Valentim escutou ontem na reunião lá, entendeu? A gente vai entrar em contato, tudo. Muitas vezes eu vou conseguir já automaticamente, já igual hoje, deu coincidência de eu mandar um link, ter uma aluna precisando daquela planta da faca, já estava online, tá? Já consegui já enviar na hora para eles, correto? Tá? Ok. Oi. Certo. Obrigada, viu? Nada. Pessoal, tem alguém que está com dúvida? Eu escutei falar com o professor. Não? Era dúvida sobre quando o senhor ia mandar, professor, a matéria de hoje. Ah, tá? Não. Já está já no e-mail da sala que foi criado lá, né? Que é arquitetura2019.com.br. E já estou enviando também já esse material em PDF já no WhatsApp, tá? Eu baixei em PDF e coloquei no grupo. Não sei se vocês já viram. É, se algum aluno já colocou também, eu vou verificar e depois eu também não preciso focar. Tá? Obrigado. Essa videoaula, o senhor acha que demora muito para estar disponível? Ó, assim que eu encerrar agora aqui, ela vai para o acopilamento, tá? Certo? Isso depende lá dos servidores deles, como que a gente já está online já mais de uma hora e pouco, né? Isso daí eu acho que já vai estar online já daqui exatamente, acho que umas duas horas, tá? Para os servidores deles e depois eles enviam. Eles mandam uma mensagem. Eu já disponibilizo para vocês. Correto? Tá? No chat o pessoal está falando. Professor? Oi? Caso ocorra alguma dúvida, para tirar dúvida, assim, para mandar mensagem no celular do professor, tem que ser no horário de aula, então? Não. No horário de aula eu vou estar online, tá? Certo, tá? No horário de aula eu vou estar online. Nas minhas redes sociais, na verdade, pessoal, eu entro, eu sou um cara totalmente online, tá? Só que eu não estou online, tá? Eu tenho uma inteligência artificial que faz isso, certo? Tá? Inclusive, se eu mandar agora, ele começa até a falar essa apresentação para vocês, tá? Isso daí é um serviço que num futuro lá para frente eu até mostro para vocês. Então, mesmo vocês vendo que eu estou online, eu não estou online, tá? Não é eu, é essa ferramenta que fica online para todo mundo, tá? Quem tem esse tipo de serviço, tá? Ele junta as redes sociais da pessoa e transforma num lugar só para eu encontrar essas informações, tá? Certo? Porque, assim, na vida profissional a gente recebe muito, tem vezes que eu recebo mais de 100 e-mail por dia, entendeu? Então, a gente tem essas ferramentas que fazem isso, correto? Então, é assim, você pode me enviar, só que eu estou dizendo assim, se eu estiver online ali já respondendo o povo, já vou responder para você na hora. Se não, eu vou responder assim que eu ficar possível. Só que, lembrando, eu estou focado em atender o mais rápido possível, entendeu, pessoal? Certo? O Valentim explicou ontem, na verdade, tá? Todos nós temos outras atividades, entendeu? Todos nós temos outras atividades. Então, a gente não tem a capacidade de, como diz assim, a gente já está respondendo imediato, entendeu? Tá? Então, mas isso, pessoal, que eu venho com microfonia, então. Tá? Aí acontece que, então, pode estar todo o canal aberto, na verdade. Pode mandar no grupo também, aí, no grupo, aí. Manda no grupo, igual a aluna me pediu lá, a planta lá, já mandei também, entendeu? Tá? A gente vai estar tirando mais um material que eu estou disponibilizando para vocês, pessoal. Já está muito didático, entendeu? E já é também... Já é os exercícios que foram explicados em sala de aula. Então, é difícil ter erro, entendeu? Tá? Correto? Respondi? Alguém tem alguma dúvida? Enquanto não. Pessoal, vocês querem que a gente encerra a aula? Quer que eu fico à disposição aqui? Alguma coisa? Porque, pelo jeito, eu vi o pico, foi 27 alunos. A gente tem 30 alunos, na verdade. Eu estou tirando já o pessoal que é do tiro, entendeu? Então, praticamente, a sala estava aqui já quase toda, entendeu? Tá? Todo mundo está falando? Pode encerrar? Oi? É, pelo bate-papo, o pessoal está falando que pode encerrar. Não, então, tudo bem. Então, eu vou encerrar, pessoal. Pessoal, então, fica desse jeito, tá? A gente, da faculdade, a gente está tentando fazer a forma mais fácil possível, certo? Para muitos professores isso é novidade, entendeu? Certo? Para outros isso daí já é normal também. A faculdade também, ela já está já vendo como vai funcionar, certo? Qual que vai ser o decorrer dessas questões, assim. Pode tirar dúvida com o coordenador do curso, né? O Valentim também está a toda disposição, tá? O Valentim também tem acesso a gente também, tá? Para tirar dúvidas também, alguma coisa assim, tá? Então, é isso. A gente está tentando o máximo possível. Muitas coisas, eu não tive como detalhar tanto nesse material, de cobertar do tempo também que isso aconteceu, entendeu, pessoal? Certo? Lógico que já no segundo semestre, já... Na segunda parte do semestre já vai ser, talvez, modificado algumas coisas, tá? Ou se não, se funcionar, a gente já usa também como padrão, correto? Isso daí foi explicado ontem, né, para o Valentim. Então, cada professor, ele está, na verdade, com a liberdade de gerar a plataforma. Eu já utilizo muito essa plataforma no meio de serviço e também grandes instituições, tá? Certo? Eu vou falar para vocês, a Autodesk utiliza essa plataforma aqui, entendeu? Então, é uma plataforma totalmente didática, muito fácil de estar também tendo acesso, correto? Então, pessoal, quem já não tem nenhuma dúvida, a gente pode, então, finalizar. Então, ao decorrer disso, a gente já pode ir saindo aí, que não tem problema nenhum, não, tá? Eu vou ficar por último, porque eu tenho que encerrar a informação. Oi? É, só uma dúvida. Eu estava olhando aqui o calendário de provas e a próxima semana, na próxima terça-feira, seria a sua prova. Exatamente. Então, não teríamos nenhum contato antes da prova. Por um acaso, você desprezaria... Não, contato assim. Contato assim, por videoconferência, tudo, só seria no dia da prova, entendeu? Assim, por coisa, a gente pode, ao decorrer da semana, ter contato pelas mídias, WhatsApp e tudo mais, entendeu? Pessoal, certo? É igual... Tá, aí manda no grupo ou manda pessoal? Pode mandar no grupo ou mandar de forma pessoal também, não tem problema nenhum, tá? Certo? Aonde você enviar, eu vou responder, tá? É que assim, pessoal, igual o Valentim explicou, vários professores, na verdade, colocam o dia daquele dia letivo que é da faculdade e a gente está a decorrer disso daí. Porque vários professores têm questões profissionais em outros horários, entendeu? Certo? Então, todo mundo está com essa questão, mas é lógico, igual eu. Eu já tenho todos os dias de aula reservado e decorrer para estar dessa forma online, entendeu? Presencial aqui, igual eu estou com vocês, correto? Correto. Muitos de vocês também devem estar trabalhando dessa forma também. Muitos de vocês sabem como que está funcionando, tá? Perfeito? Perfeito, muito obrigada. Tranquilo, pessoal. Então, encerrando aí, muito obrigado pela atenção, tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição, certo? Abraço, pessoal. E a gente vai sair dessa, pode ficar tranquilo. Ainda bem que vocês viram que até é relacionado ao assunto da matéria, né? Eu dei uma aula e hoje a gente está usando na prática. Isso que foi uma coisa legal. Certinho? Abraço, pessoal. Eu tenho que ficar por último aqui para encerrar a gravação. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto